A Lerge deve doar 30 milhões de reais para centro tecnológico voltado à indústria de fertilizantes. Rio de Janeiro pode ter programa ambulatorial para tratar saúde mental da população pós-Covid. E plenário vota fim da cláusula de barreira em concursos públicos. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Lerge vai votar na próxima semana um projeto para doação de 30 milhões de reais para viabilizar um centro tecnológico com foco na indústria de fertilizantes. O tema foi debatido nesta quarta-feira durante reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico informou que já foi cedido um prédio no Parque Tecnológico da UFRJ para que o Centro de Excelência em Fertilizantes possa ser instalado e que depende do orçamento de 30 milhões para concluir as reformas necessárias. A estrutura do prédio está perfeita, tem tudo funcionando. O maior investimento é recuperar o sistema de ar-condicionado que ficou parado e inutilizado por vários anos. Então, isso é algo em cima de 30 milhões de reais e acho que se a Lerge pudesse viabilizar esse recurso, a gente daria um passo absurdo na consolidação do Rio como um polo do setor e aí sim poder criar esse centro tecnológico de excelência no estado do Rio de Janeiro. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, destacou que o estado do Rio é o maior produtor de gás natural no país, uma das principais matérias-primas para a fabricação de fertilizantes e que esse é o momento oportuno para criar estratégias para reduzir a dependência do Brasil na importação desses insumos, além de tornar o Rio de Janeiro protagonista no setor, contando com recursos do Fundo Soberano do Estado. Acho que o fundo pode ser um instrumento de uma PPP, algo assim, com o próprio financiamento para que a gente possa, de uma vez por todas, se beneficiar do petróleo e gás no estado. Primeiro, a gente já tem a disposição de ajudar na questão dos 30 milhões. Podem contar conosco aqui, fruto da economia que a Assembleia vem fazendo, em torno de 500 milhões de reais por ano, de economia de um orçamento de 1.200. Então, em torno de 2 bilhões de reais e a gente está querendo aqui, eu vou falar com ele ainda hoje para que a gente possa depois estar um pouquinho mais, porque nós temos um recurso de economia da Assembleia, que eu vou pedir a ele, com a devolução, que ele possa também aplicar no fundo. Para José Carlos Polidoro, pesquisador de fertilidade do solo e tecnologias de fertilizantes da Embrapa Solos, essa é uma grande oportunidade para o estado do Rio, que é privilegiado no setor e ainda conta com três unidades da Embrapa para contribuir no desenvolvimento tecnológico e em inovação para essa reindustrialização. Por meio dessa conjuntura, nós da Embrapa nos articulamos junto com o estado do Rio de Janeiro e buscamos trazer a oportunidade que o Plano Nacional de Fetilizantes nos deu de tornar o Rio de Janeiro um protagonista e uma sede do Sede de Excelência em Fetilizantes. Com tecnologia nacional, o Rodrigo Cecioso da FINEP bem sabe disso, nós temos pelo menos cinco cadeias emergentes que são genuinamente desenvolvidas por brasileiros, mas respondem só por 10% do mercado de fertilizantes. Então, evidentemente que isso é fundamental. E por isso, a ciência, tecnologia e inovação e a sustentabilidade ambiental é um dos grandes pilares desse Plano Nacional de Fetilizantes. O diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Eduardo Rangel, destacou que a indústria de fertilizantes só tem uma finalidade, que é servir à agricultura. Por isso, tornar o Rio competitivo para a produção desses insumos e contar com o apoio do poder público é fundamental. O processo de reindustrialização depende de ambiente de negócios atrativo para investimentos grandes, segurança jurídica de longo prazo para que esses investidores se sintam à vontade para fazê-lo e fundamentalmente, presidente, eu queria dizer um ponto que eu, Bruno, Polidoro e todos os colegas que trabalharam no Plano foram muito insistentes na sustentabilidade. E aí, o poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, ele tem uma missão de impulsionar esses fatores aí para que a gente possa avançar. Os efeitos da Covid-19 a longo prazo ainda são desconhecidos, mas os impactos da doença são inegáveis. E o Rio de Janeiro pode ter um programa ambulatorial para cuidar da saúde mental da população pós-Covid. O projeto é da deputada enfermeira Regiane e foi analisado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator do texto, que recebeu parecer pela constitucionalidade, foi o deputado Rodrigo Amorim. Eu tenho um irmão vereador na capital, Rogério Amorim, que é vereador no Rio de Janeiro e é médico, neurocirurgião, e ele tem sustentado nas discussões na Câmara de Vereadores do Rio que, de fato, a nova pandemia será a saúde mental. Então fica aqui o meu reconhecimento ao projeto, por isso que dei o voto favorável. É legítimo que o Estado do Rio de Janeiro adote um programa específico para cuidar da saúde mental. Assim como o meu irmão apresentou a lei no âmbito municipal, a gente tem que cobrar que a autoridade, que o poder público, implemente, seja no âmbito municipal ou estadual, programas destinados à saúde mental das pessoas nesse momento pós-pandemia. Outro projeto de lei aprovado foi do deputado Carlos Mink e do ex-parlamentar Rubens Bontempo, que propõe o incentivo à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos. A matéria tem como base os parâmetros para transportes da política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável. O deputado Luiz Paulo lembrou que o tema faz parte do presente e do futuro. O carro à gasolina, combustível fóssil de uma maneira geral, passa a ser um péssimo investimento. Qual é a solução? Antecipar a produção de carros elétricos e ou híbridos. E essa tônica tem que ser a tônica do Brasil. Tem que fomentar o carro elétrico e híbrido e as placas sonárias. Então, eu acho que esse projeto é absolutamente oportuno, está em cima dessas discussões que o mundo está fazendo e que a nossa própria mídia está abordando. Já a deputada Alana Passos quer dar prioridade na tramitação de investigações policiais que apurem crimes praticados contra pessoas com deficiência nas redes sociais. A proposta foi aprovada com emendas. O plenário da Alerja aprovou nesta quarta o fim da cláusula de barreira para os concursos públicos do Estado. Na prática, candidatos que tenham sido aprovados, mas que não estejam classificados dentro do número de vagas anunciado, não poderão ser eliminados. Veja agora como foram as votações com Priscila Leão. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram o projeto que aperfeiçoa a lei estadual que criou o Programa de Prevenção ao Assédio nos Transportes Coletivos do Estado. A proposta do deputado Atila Nunes quer incluir a realização de campanhas educativas com o nome Meu Corpo Não é Público, além de treinamento dos funcionários das empresas de transportes para que saibam como agir no caso de abuso sexual contra mulheres. As imagens das câmeras e sistema de GPS dos veículos deverão ser disponibilizados para o reconhecimento de assediadores e usados para a realização de denúncias. Empresas que não se adequarem às regras poderão ser multadas. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. O fato da mulher que é assediada ter imediato acesso às câmeras do ônibus. Porque hoje o que acontece? Uma mulher assediada tem que pedir à justiça, para a justiça autorizar a empresa de ônibus ceder as gravações do que aconteceu dentro do ônibus. O governo pode ser autorizado a repassar os 50% destinados ao Estado na divisão do IPVA para o município gerador do imposto que tenha decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência. É o que diz a proposta dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e da deputada Lucinha. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. O que nós desejamos é que os municípios que decretaram emergência em 2022 e aqui no Rio de Janeiro foram 17, além de Petrópolis, por duas vezes, infelizmente, 16 municípios do noroeste fluminense, que o Estado possa renunciar a sua cota parte de 50% para esse mesmo Estado, com esta renúncia, investir no município que originou a sacota parte, que nasceu desse município. Votada a proposta que autorize o governo a disponibilizar kit de higiene diferenciado nas unidades prisionais e socioeducativas femininas. O kit deverá atender as necessidades de cada interna, oferecendo, por exemplo, escova, creme dental, absorventes íntimos e sabão em pó. A quantidade no kit deverá ser suficiente para um mês. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. A questão de dignidade humana, de responsabilidade da sociedade e do Estado levar essa dignidade a todas as pessoas, no caso, os absorventes íntimos. Analisado o projeto que permite a emissão de atestados médicos digitais na rede hospitalar pública e privada do Estado. Médicos que atuam em consultórios no Estado também podem ser autorizados a emitir o documento, que deverá ter certificação de órgãos oficiais. A proposta do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovada e segue para a análise do governador. E pode ser criado o programa estadual Primeiro Aleitamento, que irá contar com a participação de profissionais da área de saúde do Estado que irão ajudar e orientar mães sobre armamentação. O programa deverá ser implementado na rede pública de saúde e em hospitais e clínicas conveniadas com o Estado que realizem parto. O projeto do deputado Jair Betengu foi aprovado em primeira discussão. Votado o projeto que altera o requisito de formação para agentes de segurança socioeducativa, criando a necessidade de nível superior para poder desempenhar o cargo no sistema. A proposta do deputado Bruno Dauaire quer ampliar a qualificação dos agentes públicos que ficarão em contato com adolescentes em conflito com a lei. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. A gente quer qualificar, trazer mais qualificação para o Degas. O Degas passa por um processo de sucateamento muito grande. A gente tem visto repercutido nas grandes mídias recentemente assassinatos de agentes de segurança socioeducativa. E o que a gente quer é melhorar o salário deles, dar mais qualidade do trabalho para que eles não precisem mais passar por todos esses empecilhos que eles têm passado na profissão. A LERJ votou o projeto de lei que concede anistia administrativa a ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados ex-ofício que faziam parte da corporação entre os anos de 1998 a 2000. Com a aprovação do projeto, fica assegurada aos anistiados a reintegração nos respectivos cargos públicos que ocuparam até a data da exclusão. Ainda de acordo com a proposta do deputado Felipe Poubel, a reintegração deverá ser feita sem onerar a Fazenda Pública e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. Esse projeto de lei tem por objetivo corrigir uma injustiça feita com 57 bombeiros militares que deram ingresso na corporação entre 1998 e o ano 2000. É uma covardia excluir ex-ofício de maneira irregular os mesmos após 10 anos de carreira. Se colocar em dúvida um concurso público, por que só quase 15 anos depois excluir esses guerreiros que estavam salvando vidas no Estado do Rio de Janeiro? E na primeira sessão extraordinária do dia, foi aprovado o projeto que determina a convocação de todos os aprovados em concursos públicos da área de segurança pública para a realização do teste de aptidão física. A proposta dos deputados Marta Rocha e Rodrigo Amorim tem o objetivo de acabar com a cláusula de barreira, que impede candidatos aprovados, além do número de vagas estabelecidas em edital, a participarem das próximas etapas do concurso. O projeto agora segue para a análise do governador. O edital, ele limita o número de pessoas que vão poder fazer o exame de aptidão física. E o que esse primeiro projeto faz é dizer que todos aqueles que foram aprovados imediatamente façam o exame de aptidão física. O que a gente pretende com isso? Deixar todos preparados para a oportunidade do chamamento. E para beneficiar todos os candidatos aprovados em concursos públicos do Estado, a Alerja aprovou o projeto que acaba com a cláusula de barreira. A convocação deverá acontecer durante o prazo de validade de cada concurso e quando for comprovado o déficit no quadro de pessoal. O texto agora segue para a análise do governador. Enquanto houver vagas, enquanto houver a duração do concurso público, não será permitido realizar um novo concurso público antes de chamar todos os aprovados. Então, eu fiz um concurso para 100 vagas. No meio do caminho surgem 20 vacâncias em razão de falecimento do servidor. Em vez de fazer um novo concurso, chamar aqueles que estão no cadastro reserva imediatamente. Então, a gente acaba com a cláusula de barreira. Crianças e adolescentes do Estado que ficaram órfãos durante a pandemia de Covid-19 ou que perderam pai ou mãe em desastres naturais poderão ser beneficiados pelo Super RJ. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha quer assegurar o desenvolvimento desses jovens e auxiliar os tutores legais. O valor concedido pelo programa é de 200 reais com adicional de 50 reais por filho menor mas com limite de dois filhos. O auxílio será concedido a pessoas que moram no estado do Rio e que estiverem em situação de vulnerabilidade social ou enquanto durar o período da pandemia do coronavírus. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Essa crise se agravou e trouxe uma orfandade muito grande de crianças e adolescentes que perderam os pais irresponsáveis e ficaram absolutamente desabrigadas. Então, esse é o primeiro inciso do projeto de lei da deputada Lucinha e meu que é contemplar esses órfãos da Covid. Mas, surgiu um outro fato grave que foi a calamidade pública que se abateu em muitos municípios e em especial em Petrópolis que também fez muitos órfãos porque dizimou famílias inteiras. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.